Ei, Israelito! É, vai fazer companhia pro papai e pra mamãe. O Derek e eu estamos casados há dois anos e eu tô super animada de viajar pra comemorar. Boas tardes. Olá, boas tardes. Como estão? Vamos comemorar. Viemos hoje pra um hotel pra relaxar um pouco. Beleza. Então, como não temos babá, o Israel veio junto com a gente. Na Lua de Mel não tinha criança, né? Mas agora a situação é um pouco diferente. Olha, fofinho, que legal. Sua caminha é nova. E aí, cara, o que você achou? Eu sei o que eu acho. Essa viagem pra comemorar as bodas foi uma benção pra nós. Estamos muito agradecidos de ter essa oportunidade de ter uma folguinha no nosso trabalho. Olha, filho, é um carpete. Ele não tem opinião formada sobre o carpete. É carpete, olha. É muito bom ter essas comodidades, porque não tem nada disso em casa. E dá uma saudade enorme da nossa casa.